Vermelho e preto mandando nos afitos. Estou aqui a Fuso pela primeira vez. Muito estranho. Muito diferente para eles. Está um pouco pequeno, está um pouco apertado. É até confortável, sinceramente, é confortável. A verdade é isso, é confortável, estou gostando até. Estavam bem à vontade. Casar, 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 casar! A turma é mesmo, pô! É mesmo, saco, saco! Me esporte, me esporte, me esporte! Numa noite chuvosa, 12 mil torcedores. Para o Petrolina não era novidade jogar aqui. Havia perdido na semana passada para o Náutico. Pegou o esporte ainda buscando a primeira vitória na competição. E buscou o mesmo. Sete minutos de jogo. Tabelinha entre Roberson e Marcelinho Paraíba, que driblou o goleiro antes de chutar para o gol. A bola bateu no zagueiro e entrou. 1 a 0. E foi uma pressão danada do esporte. Marquinho, atacante que atuou como ala, mandou ver. Cada cruzamento... O Petrolina só se defendia. Até que Magrão saiu do gol para dividir uma bola com Anderson. Na sobra, Giovani, de longe, tocou por cobertura. Uma beleza de gol. O que é que se faz um golaço desse, hein? Só na hora ali, né? A bola vem, não dá muito tempo de pensar e fui feliz, graças a Deus. Gol elogiado até pela concorrência. Gol bonito. É, vai, vai ser um dos candidatos aí o gol mais bonito da rodada. Jamie foi mais simples e direto. Matou no peito e deixou o esporte na frente. Foi o primeiro gol do Jamie no campeonato. Se tiver a oportunidade, tem que fazer mais. Dava pra ter feito muito mais. Já Ilson não deixou. O goleiro do Petrolina tirou em cima da linha e não deixou passar mais nada. Dava numa noite... Finalizando as três partidas que eu fiz, eu acho que essa aqui é a melhor partida que eu fiz até hoje no Pernambucano. Nada mais de gols. Só de expulsões. Giovani e Tiaguinho se desentenderam. Vermelho para os dois. Para acalmar a revolta dos rubro-negros, só o apito final. Vitória apertada, mas uma vitória. Jogando fora de casa. É uma situação atípica, né? E graças a Deus, vencemos fora de casa. Na casa dos albububros, a primeira noite de festa do esporte em 2012. É a liga da festa!